Fale quem quiser falar Oh, paixão desenganada, parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente a minha vida é essa Cerpeja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, o garçom me expulsando, me dizendo que essa ela não vai voltar Cerpeja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, o garçom me expulsando, me dizendo que essa ela não vai voltar Fale quem quiser falar, eu não sou nem águia A dor de cotovelo é minha, e daí? Oh, paixão desenganada, parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente a minha vida é essa Cerpeja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, o garçom me expulsando, me dizendo que essa ela não vai voltar Cerpeja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, o garçom me expulsando, me dizendo que essa ela não vai voltar Eu bebo e choro, eu bebo e choro, choro de saudade dela Eu bebo e choro, morro de amor por ela Cerpeja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, o garçom me expulsando, me dizendo que essa ela não vai voltar Ela não vai voltar Quando é demais Quando procurar Em outros braços Tentar me esquecer Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar Dos carinhos meus Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Desesperada pra eu socorrer seu coração E vai se congelando com o frio da solidão E o remédio é o meu calor E fora até morrer Empeitado de paixão Na falta desse meu amor A saudade bateu Eu sei que vem chorar Em minha porta Em minha porta A distância Você vem chorar O meu amor De volta Já era Perdeu Eu já me acostumei Viver assim Quero ver você Sem mim Sem mim Eu vou pagar Eu vou pagar pra ver Alguém Quero ver você Quero ver você Sem mim Eu não Eu não Eu não consigo entender Não sei Não sei Não sei Não sei Porque tudo acabou Se você Sem você Eu sou Eu sou Sonhador Sem noite E sou Ninguém Você Não sei Talvez Será Se ainda Pense em mim Deixar 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 Cortar E saber Que não vou te ver Cada dia sem você Parece o céu Pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos E chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você Mais forte O tempo não passa Sem você Sem você Alô, Rolando O grande compositor Com toda a luz Exerci seu amor Não sou nada Sou ninguém Ah, eu não Eu não Eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças Vou tentando viver Choro Cada vez que alguém pergunta Ou comenta De você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos Hoje eu chorei Chorei de saudade Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você Mais forte O tempo não passa Sem você Sem você aqui Hoje eu chorei Pulei suas fotos E chorei Chorei de saudade Sem você aqui Sem você aqui A coisa mais errada Que a gente faz É ter um amor E querer muito mais Fazendo chorar Quem gostar Da gente Eu entrei Na onda Banquei o combate E ela foi embora Fiquei Na saudade Estou pagando O erro que eu cometi Pois eu não sabia Que era feliz Por isso eu joguei Tudo fora E deu a tua vida Me deu teu amor E eu feito um palhaço Não lhe dei valor Por isso eu joguei Tudo fora Eu perdi Quem todo dia Me acordava cedo Eu perdi Quem um dia Colocou uma aliança Em meu dedo Eu perdi A mulher que mais Me amou Do mundo E troquei Seu amor sincero Por um amor Vagabundo Isso aconteceu Comigo Acredite Se quiser Nunca se nove O amor De uma mulher Estou pagando O erro que eu cometi Pois eu não sabia Que era feliz Por isso eu joguei Tudo fora Me deu a tua vida Me deu teu amor E eu feito um palhaço Não lhe dei valor Por isso eu joguei Tudo fora Eu perdi Eu perdi Quem todo dia Me acordava cedo Eu perdi Quem um dia Colocou uma aliança Em meu dedo Eu perdi A mulher que mais Me amou No mundo E troquei Seu amor sincero Por um amor Vagabundo Isso aconteceu Comigo Com toda certeza Gente Eu tenho certeza Que aconteceu Com você também Segura meu povo Eu perdi Eu perdi Sem direção, entrei na contramão Passei para o vermelho, foi grande a confusão O guarda me parou, desceu do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso, puxei e veio um papel Era foto dela, linda como o céu O guarda me tomou e olhando ele falou Essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora, eu não vou lhe prender Esse é o maior documento dos meus sentimentos Quem está com você? Amigo, hoje eu chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor procure entender Eu falei que eu guarda meu tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, que prenda Mas a foto dela Devolva, por favor Aquele direção entrei na contramão Passei para o vermelho, foi grande a confusão O guarda me parou, desceu do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no doce, puxei e veio um papel Era a foto dela, linda como o céu O guarda me tomou e olhando ele falou Essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora, eu não vou lhe prender Esse erro maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor procure entender Eu falei, seu guarda tem o tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, que prenda Mais essa foto dela Devolva, por favor Por favor A lembrança desse grande amor Os olhos brilham quando te veem Meus lábios tremem e desecham As pernas vão bem Quando sente teu calor O meu coração só fala de amor Será que só eu estou apaixonado Será que você não sente nada por mim Os meus sentimentos só falam de você E só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Meu alão tá alto É paixão, é loucura É desejo, é amor É desejo, é amor É desejo, é amor É desejo, é amor Um grande compositor. Um Deus como eu quero essa mulher pra mim. Com ela vou até o fim. Essa moda é linda, sabe bem que está. Me apaixonei, só lhe te olhar. Quando quero algo, vou além. Não me interessa a ninguém. Só ela me faz bem. Ah, meu amor. Eu quero estar contigo, seja como for. Se queres ficar no norte, serei o seu cabra da peste. Mas se queres viajar, já não vou deixar. Ah, meu amor. Eu quero estar contigo, seja como for. Se queres ficar no nordeste, serei o seu cabra da peste. Por você eu faço tudo só pra te amar. Deus, como eu quero essa mulher pra mim. Com ela vou até o fim. Se queres ficar no nordeste, serei o seu cabra da peste. Se queres ficar no endereço, serei o seu cabra da peste. Quando quero algo, vou além, não me interessa a ninguém, só ela me faz. Ah, meu amor, eu quero estar contigo, seja como for, se queres ficar no nordeste, serei o seu cabrado a peste, mas se queres viajar, já não vou deixar. Ah, meu amor, eu quero estar contigo, seja como for, se queres ficar no nordeste, serei o seu cabrado a peste, por você eu faço tudo, só pra te amar. É lá demais. Pensando em ti Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas, quero viver por toda a vida Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida neste vai bem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que é fácil, é boa alegria Quantas estrelas já vi, iluminando o céu Madrugadas de sereno, molho meu chapéu Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade Minha vida. Cada ilha, cada volta, é só felicidade Minha vida é segurada, serswou cела Lobo na estrada, pera do volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha, a vida de um milano Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhar Minha vida é segurar as reis do postante Lobo na estrada, pera do volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha, a vida de um milano Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhar Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugadas de sereno molho meu chapéu Já passei tanto janeiro Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, é só felicidade Minha vida é segurar as reis do postante Lobo na estrada, pera do volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha, a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhar Minha vida é segurar as reis do postante Lobo na estrada, pera do volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha, a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhar Cada tomo dessa estrada Eu conheço bem Que beleza, que coisa, gente Muito obrigado pelo carinho de todos Melhor a gente terminar Enquanto está assim Quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que isso é impossível Não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo Ou me deixa de ver Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar outro alguém E sair por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Já não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Já não quero mais Outro amor Em sua vida Não, não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar outro alguém E sair por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você Seja feliz Já não quero mais Outro amor Em sua vida Não, não quero mais Ser teu ponto de partida Ser teu ponto de partida Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Já não quero mais Outro amor Em sua vida Não, não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Na sua vida Não sou eu O grande amor Na sua vida Beleza, gente? Não sei porque Aqui voltei Meu coração Ficou tão triste Eu sabia Que não ia te encontrar Vendo as flores Coloridas Que enfeitavam Nossos sonhos Mil razões Agora eu tenho Pra chorar O nosso amor Aqui nasceu Mas com o tempo Se perdeu Com uma folha Solta no ar Então eu não quero Revolta Eu vou fugir Desse lugar Que é tão triste Sem você E perdi pra você Voltar Eu não consigo Ter você Assim Distante São mil razões Para chorar A todo instante Eu não consigo Ter você Assim Está aqui São mil razões Para chorar A todo instante Para enfeitar Para enfeitar Nossa chegada Toda a natureza Em festa E os pássaros Cantavam pra nós Cantavam pra nós dois No mesmo banquinho De pedra Bem riscado Ainda resta O seu nome Chegou meu coração O nosso amor Aqui nasceu Mas com o tempo Se perdeu Com uma folha Solta no ar Então eu não quero Recordar Eu fugir Desse lugar Que é tão triste Sem você E perdi pra você Voltar Eu não consigo Ter você Assim Distante São mil razões Para chorar A todo instante Eu não consigo Ter você Assim Distante São mil razões Para chorar A todo instante Que beleza Que coisa gente Tentei que esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Vejo seu rosto E cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os pares No brilho da lua Nos olhos Procuro Achar teu sorriso Por toda a cidade Nem mesmo Não sei tirar você Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Chegou Chegou Tentei que esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei que esquecer Tentei que esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho Você é a água Que molha meu corpo Até na toalha Eu sinto seus beijos Me deixando louco No meio do sol Eu sinto na boca O sabor do teu beijo De novo amanhece E acordo queimando De tudo desejo Tentei que esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei que esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Que beleza E aqui não pode parar Minha gente Está no fundo do baú Maria Helena É a minha Respiração Maria Helena Vem Ouvir Meu coração A minha Melodia Eu ouço Sua voz Da mesma Lua cheia Pode brilhar Por nós Maria Helena Lembra O tempo Que passou Maria Helena O meu amor Não se acabou Nas flores Que guardei O mar secou Maria Helena É essa perfeita Que mochou Tu és Tu és O maior amor Da minha vida Tu és Uma estrela Que brilha no espaço Nas horas fris Nas horas boas Minha querida Tu és Tu és O maior amor Da minha vida Enquanto Existira no céu Uma estrela Brilhando E o sol No infinito Teu rosto Queimando Tu és Tu és A luz A iluminar O meu caminho Tu és Tu és Tu és Tu és Tu és Teu rosto queimando O será essa luz A iluminar o meu caminho O será, querida, o maior amor Na minha vida Que coisa, minha gente! A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se eu chego cedo ou de madrugada Você não é mais como era antes Teu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver o seu Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tem de entender A vida não tem graça sem você Lembro quando nós nos conhecemos Não havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que era lindo O que era lindo já não tem valor Você com esta sua indiferença Você com esta sua indiferença Tem de entender Tem de entender A vida não tem graça sem você Não tem graça sem você Não tem graça sem você Não deixe tudo se acabar